E gente, olha só pro quintal, todo limpinho, todo organizado, vou até passar mais devagar, pro que o povo veja. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição da nossa querida, amada e já esperada rapidinha do dia. Bora colocar fofoca em dia? Simbora! Rapidinha aqui pra você, da gente, vai se fazer como essa produção de um novo telejornal. Pra qual faixa? Não faço a mínima ideia, né? Eu acho que precisa de mais jornalismo no SBT, em poucos horários. Eu acho que precisa de um jornal naquela faixa da manhã, que seja nacional, como eu falei, né? Precisa de... Me patrocine, né, Dove? Enfim, precisa de algo ali no meio-dia, né? Precisa de um jornalzinho local ali, nas... 19h20 da noite, um jornal do SBT de madrugada também seria interessante, fimzinho de noite. Enfim, precisa de jornalismo na grade, tem espaço pra criar novas coisas ou reforçar novos produtos, ou produtos antigos. Porém, precisa ser feito antes uma boa estruturação do jornalismo, né? Porque se for pra lançar algo nesse jornalismo precário que eles têm, é melhor nem lançar, né? Só lança no que vem mesmo. Dentre os projetos que serão apresentados, tá, gente, pelo SBT, está a criação de um novo telejornal... Ih, horário de almoço nunca dá certo. A novidade faz parte do pacotão de novidades preparado pela direção da emissora pra colocar na nova programação, tá, gente? Da emissora na prática, ainda no primeiro semestre. Olha aqui, Regina Vopato. É, realmente, o programa dela tem que entregar pra um jornal, né? Tem que entregar pra um jornal. Além do noticiário, os executivos da rede planejam a criação de uma revista eletrônica que será apresentada por Vopato. E mais dois apresentadores em um programa esportivo diário de 30 minutos. 30 minutos, é só pegar o SBT e... esportes. No caso do programa esportivo, a expectativa é que Beck possa assumir. Ó, gente, Beck vai assumir o quê? Beck já tá... já tá... apalavrado já com o SBT pro entretenimento. O telejornal do horário do almoço também está sendo planejado com o intuito de fortalecer o SBT contra a Prande, que na faixa exibe o consolidado jogo aberto e os donos da bola sobre o comando, respectivamente, Renata Fã e o craque Neto. Olha, gente, eu acho que o SBT pode fazer o seguinte. Eu faria o seguinte, eu colocaria o primeiro impacto das 6 às 8. Primeiro impacto das 6 às 8. Padronizaria essas duas horas com a programação da rede, né? E das afiliadas, ou seja, pra São Paulo, primeiro impacto de São Paulo. Aqui na Bahia, Bom Dia Bahia. Na sua região, você já sabe o telejornal que vai passar. Aí das 8 às 9 e meia, eu colocaria algo no estilo do Bom Dia Brasil, com o mesmo trio que tem, que é o Darlison Felipe e a Dani Brandt, né? Às 9 e meia até às 11, eu colocaria já uma revista eletrônica, né? Colocaria uma revista eletrônica ali, com o avô Pato, com o César Filho, com outra pessoa apresentando. Das 11 horas até 11h45, eu colocaria o SBT Sport. Tiraria do domingo, remanejaria o Arena para o domingo, né? Claro, em outro horário, né? Eu colocaria das 9 e meia até às 11, ou então das 9 às 11, né? E colocaria o SBT Sport na grade diária, das 11 às 11h45. Seria local, fã? Seria totalmente local. Ou seja, a programação das afiliadas começaria às 11h, iria até 2h15. Porém, não seria obrigatório, tá? Obrigatório mesmo seria a partir de 11h45. Ou seja, das 11h às 11h45, nesse intervalo de 45 minutos do SBT Sport, seria opcional. Seria de critério da feriada. Se a feriada quer ter mais espaço para produção própria, vai e coloca o jornal, ou então o programa naquela faixa. Se não precisa, ou então se não está afim, qualquer coisa, exibe o SBT Sport. Então, padroniza, igual a Globo tem, que cada região tem o seu também. Seria interessante. Aqui na Bahia mesmo, na TV Aratu, a gente tem por volta de meio-dia alguma coisa, e no Campo do 4, que é bem fraco, né? É um cenário fraco, os dois apresentadores bem fracos. Então, teria que reforçar esse sistema. Talvez contratando a Patrícia Abreu, né? Que estava na Aratu fazendo uns negócios lá, depois eu acho que saiu. Enfim, seria interessante se reforçar, sem a programação das afiliadas, também com algo esportivo. Das 11h45 às 12h15, eu colocaria ou um povo na TV, ou voltaria com aqui. Eu acho que talvez eu voltaria com aqui agora, porque é um título forte, é um título que está no imaginário do público, até de quem não assistiu, como eu. Eu acho que se voltasse aqui agora, ali, naquela faixa, talvez dasse uns 3, 4, 5 pontos, na faixa do meio-dia. E é um título forte também, igual o Balanço Geral, SP1, acho que funcionaria. E pra terminar essa minha grade aí, 12h15, eu colocaria uma reprise de novela brasileira, indo até 13h15, 13h30, entregando pra uma nova versão do Casas de Família com a Cris Froles. Enfim, eu acho que é uma programação simples, eu acho que até pelo que eu falo aqui, todo mundo olha e fala assim, é, daria pra SPT fazer. Daria, eles não fazem porque eles não querem. Daria perfeitamente pra fazer, né? E teria poucas mudanças e poucos investimentos. O investimento mais no que, gente? Numa contratação de equipe pro jornalismo. E reforçar o próprio jornalismo. Porque por mais que você está falando de esporte, falando de notícias, culinárias, essas coisas, tem que ter o jornalismo ali, costurando tudo. A gente não tá mais nos anos 80, nem 90, nem 2000. Então, o SBT precisa ter uma programação ao vivo. A Globo tem uma programação ao vivo. A Record tem uma programação ao vivo. A Band tem uma programação ao vivo. Até a própria rede TV. O SBT é a única emissora que tem sim uma programação ao vivo ali, que é o primeiro impacto. Só que é totalmente mal distribuído, porque ninguém em sã consciência vai assistir um programa que tem 7 horas de duração. Ninguém em sã consciência. Eu não sei nem como é que eles salvam isso no arquivo. Imagina ter um arquivo de 7 horas de duração. Haja espaço pro PQP, viu? Eu, quando faço um GF de 50 minutos, eu já acho que já passei do limite. Imagina. E já teve GF de 1 hora e 40. Tempo de arte de filme. Então, cara, é muita coisa, sabe? É, dá pra fazer, né, gente? Tem que investir mesmo na grade. Tem que reforçar o jornalismo. Trazer uma revista eletrônica. Trazer um esporteismo ali na grade. E trazer também um jornalismo muito legal. Acho que dá pra fazer de tudo, sabe? Acho que tem espaço pra tudo. Teria espaço até pro Bom Dia Companhia, gente. Se o SBT tivesse como lucrar com isso na grade diária, teria até espaço pro Bom Dia. Porque são horas e horas de grade que daria pra encaixar tudo perfeitamente, sabe? Por favor, não botei Bom Dia na grade, não. Eu falei assim por falar que dava-se bem distribuído. Igual na época que a Globo tinha TV Globo. A TV Globo ficava ali com 1 hora e meia, 2 horas. E você percebia que toda outra grade era bem distribuída. Band Kids também. Toda grade da Band não era tentada. Era bem distribuída. E ficava ali no espaçozinho pras crianças também. Hoje eu acho que o espaço pra criança é só no sábado e domingo, gente. Acho que diário esquece. Diário vai na Cultura, vai na TV Brasil. Vai em outra emissora. Vai na Rede Brasil, que lá tem. No SBT é melhor não. Acabou. Foi bom enquanto durou. Durou 29 anos. Quase 30. Poderiam ter botado mais uma semaninha pra ter durado 30, né? No ar. Enfim, SBT que custa uma semana, né, Dani? Bem, quer saber de vocês, o que vocês acham? O que vocês fariam? O que vocês acham desse jornal? Vai sair? Não vai sair? Vai ser um fracasso? Porque tudo que eles botam aí nesse horário aí de meio-dia não dá certo. Não sei como ainda não esticaram o Chiquitita das 12 até as 12h15. Seria bom pra dar uma adiantada na novela também, né? 2h15 de novo. Ai, meu Deus. Aí, aí, seis... Porque em 1h15 eles já passam 3 capítulos. E ao passar o quê? 8 em 2h15. Enfim. Mexa, mexa a cintura. Olá, olá. Passa, passa. Olá, olá. Olá, olá. Tchau, gente. É coisa estranha. Tipo, como é que eu vou dar tchau aqui? Tchau! Tchau! Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.